A fila só não foi de dobrar quarteirão, porque em Goiânia a pré-venda de ingressos foi no conforto de um shopping. Deixou o lazer para poder adquirir o ingresso para não ficar sem. A Ellen tinha de cuidar do sobrinho Davi com apenas um mês de vida. Não teve dúvida, levou o bebê para a fila do ingresso. Vale o sacrifício. Nada a perder dois é a continuação da história do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, a partir do dia que sai da prisão, em 1992, e vai até julho de 2014, na inauguração do Templo de Salomão, na cidade de São Paulo. Uma história de superação, de fé, e que nos traz uma lição de uma mudança de vida. Então a gente está aqui nessa expectativa de ver algo novo. Minha expectativa é que seja melhor ainda, né? Para contar, falando que é a história real dele mesmo, né? Então eu quero assistir para me saber mais, conhecer mais do bispo, né? Tudo indica que vai ter uma ação maior, vai contar uma história muito mais aprofunda, que muitas pessoas não viram, sabem só de falar de outras pessoas. O filme, uma superprodução com o ator Petrônio Gontijo no papel de Edir Macedo, é baseado em três livros que contam a história do bispo e que vendeu mais de 7 milhões de exemplares em 60 países. Grande parte do longa foi filmado na África e em Israel. A história do bispo, tudo o que ele passou, uma história de superação, de força, né? Que nos inspira também no nosso dia a dia, na nossa vida, nas dificuldades. Nós esperamos que nesse outro agora vai ter muito mais, porque a expectativa de estar aqui conosco é muito grande. Nada a perder 2 entra em cartaz nos cinemas de todo o país a partir do dia 15 deste mês. E a expectativa é que o filme supere o primeiro, que já é recordista de bilheteria na história do cinema brasileiro. Então a expectativa é grande, só para falar desse filme, que vai ser muito bom, é um filme para toda a família, é 10. Graças ao chute na santa, todo mundo odeia a gente agora. Eu já disse mais uma vez que nunca seríamos na unidade.